Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Flávia, aqui do nosso canal Flávia Amor E hoje eu vou trazer aqui um unboxing, né? Adoro trazer um unboxing, adoro abrir caixas Quem não gosta, né? A gente que ama perfumes, quando a gente pega um perfume e chega A gente só fica com aquele negócio, a mão coçando pra abrir, ó Chegou uma caixa aqui pra mim, no site Giro Ofertas, tá? Eu vou deixar o link deles pra vocês aqui, ó, na descrição do vídeo Aqui em cima também passando o nome do site, né? O endereço direitinho, porque eles enviam super direitinho, bem, super rápido, tá? Porque isso aqui chegou mega rápido pra mim E ainda se você colocar no meu cupom de desconto, você que mora no Norte, Nordeste, né? Que os fretes são caríssimos agora, ainda você vai ganhar frete grátis Então coloca lá, Flávia Amor VIP 120, que aí vocês vão ganhar, né? Frete grátis, tá? Então vai compensar muito E bora abrir essa caixa aqui que chegou pra mim Hoje, né? Chegou hoje, agora é agora pouco Então vou tirar aqui a nota Ver se chegou tudo direitinho, bem embalado Porque aqui no meu canal eu só indico sites que vendedores de qualidade, tá, pessoal? Então vocês que não sabem qual site comprar perfumes Então esse é uma boa dica pra vocês, né? Então deixa eu abrir aqui Oh, vamos ver Eu estou curiosa, assim como vocês, tá? Porque uns aqui eu pedi, outros aqui ele falou que ia me mandar Então vamos ver aqui, ó Ah, tem alguns contraticos aqui, bem legal, ó Esse aqui é o Heartbreaker É, Heartbreaker, acho que é isso que fala, né? O de Parfum E esse, se eu não me engano, eu vi no vídeo da Catinha Santos Ela falando que adora esse perfume Vou tirar aqui do prato pra vocês verem Esse aqui, se eu não me engano, é Cuba, né? É isso? Cuba, é isso, é da Cuba, tá? Vocês que estavam me pedindo, então aí está, ó Eu vou testar ele Mas deixa eu dar uma borrifada aqui Porque ele eu não conheço, tá, pessoal? É bem frutado E gostosinho, viu? Eu gostei Não é aquele frutado, assim, cíntrico, não, tá? É um frutado mais docinho, assim Deve ter uma geloseima aqui no meio Eu não sei em qual que ele é parecido Eu vou dar uma pesquisada, ó Mas por enquanto eu não estou achando parecido com nenhum importado, viu? O outro que eles me mandaram também foi o Maia Cuba também Não sei se vocês que estavam me pedindo aí Agora vai ter a resenha, né? Desses perfumes da Cuba Me parece um charuto, na verdade, ó Eu sempre tive curiosidade, né? Eu via nas farmácias vendendo Mas só que nunca, assim, não sei, né? Na hora eu esquecia, não comprava Esse aqui é um... Como Maia? Deixa eu ver se ele parece com algum Eu achei ele na pegada dos perfumes dos anos 80, sabe? Que tem estoque de especiaria Com... Deve ter algum pinheiro Alguma nota de pinheiro, alguma coisa assim, tá? Ele tem esse meio cheiro característico aí Meio parecido com aquele Veneza, né? Da New Brand Gostei, viu? Pra homens Esse aqui eu achei super unisex Homens e mulheres, né? Deixa eu ver os outros que chegaram Esse aqui é o Cuba Tato O de Parfum Esse é o Tato, né? Ó, gostei desse prático, hein? Eu que adoro o Tato Tatuagem Eu tenho uma tatuagem, tá, pessoal? Mas é dentro de perna virilha Tem o Cometa, né? Pra quem tiver interessado Com a tatuagem, né? Esse aqui Eu achei parecido com algum importado famoso, viu? Feminino ainda Gostei, hein? Ele é um floral oriental, sabe? Nessa vibe assim de perfume sexo, noturno, né? Gostei, hein? Mas agora Não tô sabendo o destino vir qual Mas ele vai na linha do Cito Do Cito de Giorgio Armani, tá, ó? Mas só que mais intenso ainda, ó Ótima dica aí Porque esses perfumes Cuba, pessoal São bem baratos, viu? São bem contas mesmo E eu já vi pessoas falar Que eles fixam muito bem Esse aqui Esse aqui é o Esse é o Lux Live Lux Da J-Lo, de Inferlox Deixa eu abrir aqui Agora eu vou abrir perfume Ótos Ótos Tá sempre corta aqui, pessoal Vocês que não sabem como eu Eu abro os perfumes Se eu tiro o celofone Ou não Celofone? Ou não Celofone? Ou não Celofone? Eu corto aqui em cima Ótos Tá vendo? Mais cortada Eu só tiro essas abrinhas aqui Pra ficar mais fácil de abrir, tá? Mas eu preservo esse celofone aqui Pra não empueirar, sabe? Eu tenho muitos perfumes Então eu preservo Esse celofone, tá? E também pra deixar Mantir a caixa bonita Porque essa caixa aqui Convenhamos, hein? Olha que bonita Ainda mais agora Nessa onda de Nessa onda de Unicórnios, né? Achei bem nessa vibe Ah, é esse perfume aqui, ó Bem falado Sempre tive curiosidade Meio O braço é bem bonito também Os perfumes da De Inferlox A maioria deles Eu amo, tá? Eu gosto muito mesmo Assim porque foge, né? Daqueles frutados florais De sempre, assim De qualquer celebridade Que você encontra, né? Esse daqui já não Eles são A maioria talcados Cheiro limpo Florais Esse daqui já puxa um pouco Só de cuba E desse aqui também, tá? Então, ó Fico por aqui Com esses perfumes Que chegaram aqui pra mim Do site Giro Ofertas Aproveito o meu cupom De desconto aí No frete, tá? Acima de 120 reais Vocês ganham frete de grátis Pra qualquer estado do país Tá bom? É pra qualquer estado do Brasil, né? Então, compensa Porque agora os fretes aí Como eu tava vendo Tem lugares Que o frete tá 100 reais É um absurdo, né, pessoal? Então, é isso aí Eu fico por aqui Com esse vídeo Espero que vocês gostem Nesse cenário novo Que tá no meu quarto Até mais Bye, bye